E nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério de Minas e Energia discutir medidas para reduzir o preço dos combustíveis. Uma das ideias é excluir intermediários na venda de combustíveis. A preocupação com o preço do combustível, principalmente após o conflito entre Estados Unidos e Irã, no Oriente Médio, levou o presidente Jair Bolsonaro ao Ministério de Minas e Energia. Ele foi discutir com o ministro Bento Albuquerque medidas para controlar a alta do petróleo e seus derivados. Na saída, o presidente falou sobre a intenção do governo em garantir que o preço do combustível chegue mais barato para o consumidor na bomba do posto. Uma das ideias seria excluir os intermediários no transporte do produto. Por exemplo, liberar a comercialização do etanol diretamente entre o posto de combustível e a usina. E ainda autorizar a venda direta de óleo diesel e gasolina importada do porto aos postos. Uma norma da Agência Nacional de Petróleo proíbe essas práticas, obrigando os combustíveis a passar por uma empresa distribuidora antes de chegar às bombas. Nós vamos buscar uma solução para tudo isso, porque a gente não pode continuar como está, sem tomar uma previdência, e no final da linha, o combustível, o gás, são bastante caros para o consumidor.